A Quinta da Castanheira é o nome de uma propriedade que se transformou num caso de sucesso em Carrazeda de Anciens. A empresa dedica-se à produção de leitões, da chamada raça bísera, e acaba de ser distinguida com um prémio de inovação. O que mais impressiona na Quinta da Castanheira em Carrazeda de Anciens é o modelo de organização. Dois engenheiros amigos do faculdade compraram a propriedade no meio do monte e vedaram-na. Em 20 hectares ergueram o sistema para produzir de forma rotativa e ao longo do ano inteiro leitões bíseros. Uma raça rústica de porcos, inteiramente criada ao ar livre. Nós conseguimos ter aqui, zootecnicamente, aquilo que há numa exploração intensiva. Nós conseguimos controlar partes, cobrições, intervalos de esmame, conseguimos saber as porcas que deram uma tornada alinhada, de quem é o mais por nos meter a alinhada e automaticamente conseguimos fazer uma seleção. É tudo controlado até ao mais ínfimo pormenor. Os animais são alimentados exclusivamente com aquilo que a terra fornece. A base sempre tem que ser uma mistura de cereais, não é? E depois temos que complementar sempre com produtos que no fundo são sazonais, que, portanto, nesta altura foi a castanha, há uns meses atrás de ovos de milho, as abóboras, mas, portanto, são tudo produtos que numa mistura normal não se encontram, mas que trazem novas suculências, as coisas à carta. Da maternidade saem todos os anos 2 mil leitões de qualidade superior. A produção não chega para cobrir todas as encomendas. Nós, neste momento, estamos a vender entre 45 a 50 leitões por semana e temos encomendas de 100, 160 a 120, portanto, estamos claramente em déficit. Nós não conseguimos ter esses 100 leitões por semana porque, conceitivamente, porcas, matematicamente é impossível, portanto. Daí a nossa expansão para as 300 porcas. Até agora os leitões bízaros têm sido vendidos no norte do país, mas a capacidade de investir no interior profundo de forma inovadora já valeu à dupla de sócios um primeiro prémio na Feira Agrícola de Cilheda, na Galiza. Pronto.